Gente, vou mostrar a vocês hoje como fazer, nesse tecido aqui verde, um abanhado lenço. Pois como vocês veem, essa parte aqui é bem curva, ela é bem arredondada, porque isso aqui é uma saia envelope. Então, a saia envelope, ela é toda arredondada, certo? Então, vejam, primeiro faz essa parte aqui, costura essa parte, a parte arredonda. Vocês observem, a parte fácil, todo redondo. Porque se a gente for fazer aquele desabanhado normal, não vai prestar, vai ficar com as preguinhas, não vai ficar legal. Então, gente, eu vou finalizar essa parte redonda dessa forma. Vocês podem até pensar, mas nossa, como esse abanhado vai ficar feio. Não, porque aqui é só o começo do abanhado. Vou finalizar essa parte e já volto para mostrar a vocês. Então, gente, finalizei, fiz todo o processo. E agora, dessa forma, como está aqui, vocês estão vendo, é só virar essa parte para cá. Fácil, né? E segue todo o abanhado. Veja, gente, como é fácil. Espero que vocês estejam na parte de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Eu, graças a Deus, todos as nossas famílias também. Espero que o mesmo aconteça com vocês. Estamos seguindo aqui, ó. Vocês estão vendo que facilidade é esse abanhado lenço. Gente, espero que vocês se inscrevam, dêem um like, compartilhem. Pois quando a gente compartilha, pessoas aprendem mais, não é verdade? Então, gente, veja, aqui é o lado do avesso. Como vocês podem ver, eu ainda não finalizei a peça. Ficou assim, ó, o lado do avesso. E, ó, o lado do direito. Vê como ficou lindo o lado do direito. Uma perfeição, não é isso? Então, gente, vou prosseguir aqui até o final. O nome desse abanhado é abanhado lenço. Como vocês veem, isso aqui é uma curva. Uma curva fica difícil, né? Pra gente fazer um abanhado legal, a não ser com um viés. Ou um viés do mesmo tecido. Ou então um viés... Aqueles viés que a gente compra de 3 centímetros, não é isso? Então, gente, não esqueça. Não esquece de compartilhar. Não esquece de deixar o like.